Bora falar agora sobre a viagem de Alexandre Matos a Buenos Aires. Na noite dessa quinta-feira o Cruzeiro enfrenta o Boca Juniors, partida de ida das oitavas de final da Sul-Americana. O elenco, a delegação desembarcou nessa quarta-feira na capital argentina, só que o Alexandre Matos já estava desde terça-feira. A alegação oficial é de que ele foi pra lá pra resolver algumas pendências relacionadas ao jogo, incluindo uma reunião com o pessoal da Comembol e também do Boca. Importante lembrar que esse tipo de reunião não costuma ter a presença do CEO do clube, sim de pessoas que ocupam cargos de menor importância. Não é uma reunião super importante, é uma reunião que trata sobre detalhes burocráticos da partida. De qualquer forma, foi essa a alegação oficial do Cruzeiro. A impressão que eu tenho é de que o Matos foi a Buenos Aires com o dia de antecedência pra tratar sobre mercado e reforços pra 2025. É a cara do Matos que não para nunca de negociar. Importante lembrar que o Cruzeiro tem dois jogadores argentinos cujos contratos se encerram em dezembro. São dois atletas emprestados. O Barrial, que pertence ao FCC Sinat dos Estados Unidos e a opção de compra é de 20 milhões de reais. O Vidialba, que pertence ao Argentino Júniors e a opção de compra é de 4 milhões de reais. Sem que tiver qualquer novidade sobre a viagem, no Matos conto pra vocês por aqui. Beleza?